Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante com vocês e muito importante na vida de vocês. Casa própria. Eu compro ou não compro uma casa própria? É importante viver de aluguel ou ter sua casinha própria o resto da sua vida? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Hoje eu quero tratar esse assunto com vocês, muito importante, que faz parte da nossa educação financeira. Ter uma casa própria ou viver de aluguel. Metade das pessoas acreditam que viver de aluguel é melhor e deixar o dinheiro aplicado rendendo em fundos de renda fixa ou fundos variáveis. E outros acreditam que a casa própria é o investimento seguro para o resto da sua vida. E eu quero dizer para vocês que eu sou a favor que você tenha a sua casa própria. Uma porque eu vou dar aqui vários exemplos para vocês, exemplos de pessoas que eu acredito que vocês também conheçam. Muitas pessoas que têm hoje uma casa própria vieram com aquela vontade que eu tenho de ter uma casa própria, que eu comprei, consegui minha casa própria. E muitos de vocês me acompanharam a trajetória de comprar a casa própria, de ter a casa própria, de poder fazer a casa própria. E outros preferem realmente que deixem o dinheiro aplicado e vendem do investimento e pagando aluguel com o dinheiro que tem de rendimento. Vamos lá, eu quero bater esse papo com vocês, fazer uma analogia juntos, para que vocês entendam o raciocínio. Muitas pessoas acreditam que você deixar o dinheiro aplicado e viver do dinheiro aplicado e pagar aluguel é o melhor caminho. E eu também concordo com esta filosofia. Por quê? Você imagina você ter lá um bem que custa um milhão e meio. Esse um milhão e meio, parado, você vendo dentro dele, você não vai ter renda. Que esse dinheiro está você morando dentro dele. No entanto, esse dinheiro parado, aplicado a um fundo de 1% ao mês, você teria praticamente esse valor de volta. E hoje, com a Selic alta, juros de 13% ao ano, é possível você encontrar hoje um fundo de renda fixa, em grandes bancos, private, por exemplo, de pagar mais que 1% ao mês. E aí, no caso, você teria sobre 1.500, ou sobre um milhão e meio, os 15 mil, se você pagasse 1%, por exemplo, você teria aí 15 mil reais de renda fixa, mensalmente, com um milhão e meio aplicado, com esse fundo de 1%. No outro lado, se você vivesse pagando aluguel, geralmente, o aluguel, ele te daria aí 0.6, no máximo, 0.8 do patrimônio total. Então, eu vou pegar 1 milhão e meio, vou jogar o valor máximo aí, que é difícil, 0.8, você teria aí 12 mil de aluguel, e sobraria 3 para você de investimento. Se você encontra o aluguel de 1,5 a 0.6, você teria 9 mil de aluguel, e sobraria 6 de receita, né? Seus investimentos parados. Então, é mais ou menos essa conta que você faria perante aí aos investimentos, que é o que a galera faz. Bem, vamos falar desse ponto ainda. Como vocês sabem, no dia a dia, nossas vidas não são só de flores. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de vida, acontecem coisas que nós não esperávamos que acontecessem. Então, toda a nossa estrutura financeira, ela é respaldada por gastos, e também por lucros. Ou seja, se você vive, você e a sua esposa, numa casa de aluguel, onde você paga 9 mil de aluguel por mês, e ganha 15 da sua receita, logicamente que esse valor é apenas para que você viva, teoricamente, com esse valor, e que esses gastos sejam diluídos a esse valor. E também existe o trabalho que você tem, e teoricamente acreditamos que você tem um trabalho, para poder vir uma outra renda, para você não depender apenas desse dinheiro que está aplicado. E aí você tem o aluguel, a água, a luz, o telefone, a internet, plano de saúde, plano do notológico, você tem aí remédios, que acontece, infelizmente, você tem as suas viagens, você tem o cartão de crédito, tem as despesas com alimentação, despesas com estudos, despesas com a sua carreira profissional, ou seja, tem IPVA, tem IPTU, tem gasolina, tem o combustível, tem o carro, ou seja, tem vários N fatores, que você tem que colocar nessa conta, para que você saiba que pode acontecer isso, e aquilo outro mais. E também, junto ao seu aluguel, a correção que acontece todo ano, junto à variação do aluguel. E dificilmente, isso vai acontecer com o seu investimento. Então, o aluguel e o investimento não andam juntos. Então, você teria que ter esse conhecimento das suas aplicações. Pois bem, é um bom negócio? É um bom negócio. Eu entendo que esse caminho, de manter o dinheiro investido, ganhando dinheiro com aplicações, é fantástico. Porém, eu acredito também, que você precisa ter um bem em seu nome, para que você tenha uma garantia futura. Por quê? Porque eu já vi aqui no canal, e vários influenciadores digitais, falarem assim, grandes investidores, grandes influenciadores digitais financeiros, que falam o seguinte, não compre casa, que casa é prejuízo. E logo depois de alguns anos, esse influenciador digital, e esses influenciadores digitais, compraram grandes mansões, de 15 milhões, de 9 milhões, 30 milhões, e a desculpa que eles deram, é que eles encontraram um grande oportunidade, uma grande oportunidade, para comprar esse bem. Outros influenciadores que falam para vocês não comprarem casas, eles estavam vivendo de aluguel, eles amavam essa casa, e de repente eles foram despejados dessa casa, porque o proprietário preferiu vender a casa, e então tirá-lo daquela casa. Ou seja, não deu nem sequer a oportunidade para ele poder comprar a casa, pois nas escondidas, o empresário, dono do imóvel, estava já negociando uma venda com outras pessoas, e esse inquilino, que estava morando com a sua esposa, e seus filhos, que amavam morar na casa, num bairro maravilhoso, foram retirados ali, devido à venda da casa, e ele não teve nem tempo, de poder ofertar o seu valor, para o proprietário. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, que pode acontecer com você, como aconteceu com essas pessoas. Então, no caso de você comprar uma casa, quando eu falo comprar uma casa, eu não estou me referindo a você fazer financiamento imobiliário, com juros de 12%, 13%, como está hoje. Por exemplo, quando eu comprei uma casa própria, eu paguei um milhão de reais na casa, do jeito que ela estava. E eu deixei a casa valendo um milhão e novecentos mil. Ou seja, a casa eu peguei a um milhão, entreguei a um milhão e novecentos. Então, eu comprei a casa financiada, e entreguei a casa vendida, quitada, por um milhão e novecentos. Ou seja, quase que eu dobro o valor do imóvel que eu comprei. Oportunidade. E quitei o financiamento que eu devia com o banco, que era para 420 meses, eu quitei com 24 meses. Então, só para que você entenda sobre essa jogada. E aí, você fala assim, a casa própria é importante? É muito importante. Porque quando você vive do que é seu, dá gosto de você pegar e fazer coisas na sua casa, que é sua. Por exemplo, essa casa que eu moro hoje, eu vivo do aluguel. Futuramente, eu irei comprar a casa numa oportunidade que eu estou buscando. Então, o que acontece? Nesse momento, eu pago o aluguel. Você acha que eu tenho vontade, de, por exemplo, para fazer alguma coisa nessa estrutura que vocês estão vendo aqui minha? Não tenho. Então, eu achei nesse cômodo esse escritório. Preferi manter dessa forma. E quando eu tiver a minha casa, eu vou fazer o quê? Do meu jeito, como vocês viram que eu fiz na primeira casa. Eu fiz um escritório bonito, uma parede legal. Então, é isso que eu penso. E também, uma casa própria não precisa ser apenas financiada por bancos. Você pode comprar uma casa própria hoje, fazendo um consórcio, dando um lance e pagar mais barato. Você pode dar um bem que você tem, por exemplo, carro como garantia e financiar o restante e comprar a sua casa. Você pode comprar à vista, que é o melhor negócio, comprar uma casa à vista sem financiar. E aí sim, você não teria juros nenhum, pagaria a casa 100% com aquele dinheiro que você tem. E logicamente, você não teria acréscimo de juros algum e seria seu bem precioso, que é uma casa própria. Eu lhes pergunto, se você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, seu avô, o que eles preferem? Investir o dinheiro ou ter uma casa própria? Unânime, vão responder a casa própria. Todos os inscritos e membros que tem pai e mãe que eu pergunto, eles falam a casa própria é um bem sagrado, todo mundo tem que ter. Gente, e eu falo para vocês, quando vocês ouvem alguém falar que prefere viver de aluguel do que ter a casa própria, muitas dessas pessoas que são influenciadores digitais, eles têm uma grande quantia guardada em banco, em corretoras, e também eles têm a casa própria. Então, é muito cômodo você ouvir uma pessoa falar assim, que prefere viver de um investimento do que ter uma casa própria, mas se você investigar, esse cara tem uma, duas, três casas próprias. Essa casa que eu moro aqui é de um grande economista. ele é economista, o cara entende de finanças a revelia. Ele tem uma casa própria, essa casa que eu moro é dele, ele vive do aluguel, eu pago o aluguel, ele vive do dinheiro que eu pago do aluguel para ele. Então, ele também poderia falar, não, eu prefiro pegar esse apartamento que custa dois milhões e aplicar e ganhar vinte mil reais por mês do que ganhar o que eu pago de aluguel. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, reflitam bastante, vejam o que é bom para você, ter uma casa própria não é ruim, é gostoso, prazeroso. Eu que eu fiz na casa, eu fiz com o maior prazer, com o maior amor naquilo que é seu. E logicamente, que você tem um dinheiro guardado para futuramente, para futuro, caso precise de fazer alguma coisa, você tem que ter o dinheiro guardado. Agora, simplesmente, manter o dinheiro parado e você ficar pagando aluguel e você fica com aquela expectativa, será que eu vou sair da casa, será que eu vou me tirar, vai tirar, eu vou para outro lugar. Mas nem todo mundo pensa assim. Tem pessoas que é casado, tem o pai e a mãe que moram junto, eles já estão cansados de fazer mudanças, porque vocês sabem quando faz uma mudança tão chato que é, eu mesmo, por exemplo, fico pensando, quando eu for mudar daqui, é uma tortura você juntar tudo isso daqui, montar numa caixa e levar, depois desmontar de novo. Vocês sabem como que é, porque vocês me acompanham há sete anos, eu já me mudei já algumas vezes, de Perdizes para Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, vocês me acompanharam a essa minha trajetória, três lugares diferentes, três estúdios ou quatro, cinco que eu já fiz diferentes, né? Então vocês viram, eu morei em Perdizes em dois lugares e nesses dois lugares vocês devem ter visto o cenário diferente, um na sala, depois um no quarto, depois lá em Perdizes no outro quarto, Sorocaba no escritório, aqui nesse escritório, ou seja, vocês viram as mudanças que são feitas e fácil não é. Por isso eu digo para vocês que quando você tem um bem que é precioso, que é uma casa própria, você esquece de tudo. Tudo que você faz na casa, no apartamento, que é seu, você faz com muito amor, né? Então eu sou muito a favor que vocês tenham um bem que é uma casa própria no seu nome para você envelhecer bem envelhecido com a sua garantia do seu bem precioso que é uma casa própria, tá? E não ficar dependendo de aluguel dos outros, tá? Agora, se você tem um dinheiro também para poder pagar aluguel e você acha que é importante para você viver dessa forma, não tem erro nenhum, não tem problema algum. Agora, eu, 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 Leandro, sou influenciador e tenho também comigo que é muito importante você ter uma casa própria baseada a tudo isso que eu estou falando para vocês, porque todos que eu conheço, todos, que tem uma casa própria é muito feliz. E já vi membros do canal, inscritos do canal, viverem de aluguel e serem despejados porque eles dependiam desse dinheiro investido aconteceram coisas no meio do caminho como doença, falecimento de parentes e eles tiveram que retirar o dinheiro para poder arcar com esses custos e agora hoje vivem de aluguel, não tem dinheiro investido, ou seja, se lá atrás ele tivesse comprado uma casa, talvez ele não teria vendido a casa dele, teria casa própria, não estaria apoiando aluguel hoje e aquela situação que aconteceu com eles naquele momento, eles não teriam tirado dinheiro do investimento como eles fizeram, porque o dinheiro estava investido em uma casa própria, eles teriam que dar um outro jeito para poder fazer essas operações que tiveram que fazer, mas não com o dinheiro investido, porque o dinheiro já estava na casa própria. Então só para que você veja o que pode acontecer também no dia a dia aí. Gente, mas se você optar em querer comprar uma casa e acha difícil comprar uma casa própria porque você não tem estrutura, você não tem, não sabe como fazer, nós temos aqui uma parceira do canal, a Anne, que ela é muito gente boa, vocês vão gostar da Anne, a Anne, ela vai facilitar para você aí a documentação para te ajudar a você preparar a solicitação de um crédito para ver se vale a pena para você comprar uma casa própria. Antes de você procurar a casa, conversa com a Anne, nós temos o contato dela aqui no canal, vocês vão chamar a Anne e falar, Anne, o Leandro falou de você para mim e eu queria ver a possibilidade de financiar uma casa, só que eu não tenho conta em banco e tal, ela vai dar um jeitinho de te ajudar. O telefone dela é 11 964 16 7997, é Anne Zocoller, o nome dela, você vai chamar ela e falar que foi o canal Alta Renda Cartões que indicou para você falar com ela. Fala com ela, gente boa demais da conta, a Anne vai te ajudar aí nesse financiamento para que você consiga comprar sua casa própria, caso assim você ache importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse raciocínio comigo aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. vamos para o seu abraço então? Hoje o meu abraço é para o meu amigo Maicon aí do Tatuapé na Zona Leste, um abração Maicon, um abraço também para a nossa parceira, nossa amiga aí, a nossa amiga Adriana, ela é gerente do Santander, um abração para a Adriana também, um abraço também para o nosso amigo Edinho Vieira, um abraço Edinho, um abraço também para Juliano Vieira, nosso amigo aí de BH, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto